Música Nós estamos planejando de ir para a Itália para conhecer a Toscana Fazer uma viagem romântica Música A minha viagem mais marcante foi Ceará, que é a minha terra natal, da minha família Vamos que vamos que vamos que vamos Música A viagem que a Portela traz é maravilhosa Falei de mim quem quiser, mas é melhor respeitar, sou a Portela A minha viagem mais marcante foi aqui, é aqui, a Portela não tem nada melhor Bom, o sonho de viagem é, como todo brasileiro tem, é conhecer outros países, né? Ah, eu já tenho vontade de conhecer mais o Brasil Tem muitos lugares bonitos que a gente não tem, às vezes, oportunidade de conhecermos É, foi quando eu fui para o Espírito Santo, foi muito bom São Pedro da Serra, Lumiã, Friburgo É maravilhoso, lugar de serra, fantástico É uma coisa que a gente guarda, igual o enredo da Portela Para guardar uma viagem, é incrível antes Música 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 Conhecer a Itália, Foscano, muito obrigada A Itália é maravilhosa, eu fui para Firenze e amei, de paixão Mas ainda vou para o Japão Vai viajar junto, ó? Vamos Vamos, vamos Música Fomos a Natal, praias maravilhosas Foi até o aniversário de casamento O nosso sonho de viagem é viajar para algum lugar bem romântico Então, gostaria de ir com ela para Fernandes de Noronha A Itália é maravilhosa, eu fui para o Japão Minha viagem mais marcante Quando comecei morar no Rio Viagem do Japão para o Brasil Com esperança, ansiedade, sonho E até agora, sem fim Planeta que o me, até a próxima Tchau, tchau Música